Clique no botão Seja Membro e seja VIP aqui no canal. Participe de sorteio de jogos e gravações de gameplays. Saiba todos os benefícios de ser sócio clicando no botão Seja Membro. Seja meu patrão clicando no primeiro link na descrição. Fala galera, beleza? E Romero vai aqui para mais um vídeo. Mais um vídeo aqui de PUBG Lite aqui na versão de computador. Pessoal, uns vídeos passados aí, né? Eu fiz um apanhado aqui de como seria abrir 100 caixas, né? Na caixa soldado, o que você conseguiria com 100 caixas, né? Abrindo aí, eu fiz um vídeo para vocês e ganhei apenas duas moedas de frango. Mas muita coisa ficou no meu inventário. E eu vou ensinar para vocês como vocês vão estar se livrando disso aqui, né? Para estar conseguindo bastante moeda prata. Certo, molecada? Muita gente não sabe. Você aí possivelmente sabe, né? Mas vou fazer o vídeo contando com que eu ajude pelo menos umas 5, 6, sei lá, 10 pessoas, né? Aqui no canal, porque seria bem interessante. E talvez você, né? Mesmo jogando bastante, não sabe como você pode estar fazendo, né? Essa transação de BP para skin, de skin para moeda prata. Tá certo? Eu abri 100 caixinhas dessa nos meus últimos vídeos. Eu vou estar colocando esse vídeo na descrição, tá, pessoal? Então, assim, essas skins aqui, ó. Cadê? Loja, itens. Eu abri 100 caixas dessa. Abri 100 caixinhas dessa e ganhei só porcaria, tá? Então, a gente vai estar reciclando essa porcaria em coisas interessantes, coisas boas. Tá certo? Então, deixe like nesse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Compartilha também essa ideia. E bora para o vídeo, molecada. Vamos lá, rapaziada. Ah, lembrando. Eu estou com o Discord ativo também. Já temos para mais de 500 pessoas no Discord. Então, acesse lá no Discord se você quiser jogar. E não tem amigo, não tem ninguém para jogar. Lá você sempre encontra, né? Um amiguinho para estar jogando. Tá certo? Vamos lá, rapaziada. Eu vou estar me livrando das roupas repetidas daqui. E vou revertê-las, né? Em bala de prata. Em bala de prata. Tá certo? Mas, preste muita atenção. Porque você pode fazer bobeira aqui. Bobagem nesse, né? Nessa transação, tá? Então, preste muita atenção. Eu vou estar me livrando dos itens repetidos, tá? Os itens repetidos. Então, essa aqui eu não tenho repetido. Essa aqui é uma camisa que eu não tinha. Eu vou me livrar dela. Porém, preste muita atenção. Tem aqui, olha, a quantidade de itens que você tem repetidos. Três, tá? Você vai vir aqui em Exchange. Vai colocar dois. Se você colocar três, você vai perder toda a skin, tá ligado? Então, aqui, ó. Como se eu não estivesse sabendo do que eu estou fazendo. Eu vou vir aqui, ó. Tá? Vou vir aqui. Vou colocar aqui, olha. Vou colocar aqui três. Um, dois, três, ó. Perdi o meu item. Excluí o meu item. Então, se você fizer isso, você vai excluir o seu item. Então, se você tiver aqui dois. Você vem aqui em Exchange. Bota um. E confirma. Quatro. Você vem em Exchange aqui. Três. Confirma. Pra ficar um. Entendeu? Se você tirar os três, achando que vai ter mais um repetido. Vai perder os seus itens. Eu já vi muita gente aqui do canal reclamando porque perdeu, né? A skin desse casaco aqui, ó. Cadê? Desse casaco aqui. Botou aqui em Exchange. Meteu aqui, ó. Um, dois, três, quatro e pau. Perdeu, amigo. Perdeu. Então, você se livra e fica sempre com um aqui, ó. De novo, ó. Se eu botar dois aqui, ó. Essa skin aqui eu não gosto. Eu vou descartar mesmo, ó. Ela some. Ela vai sumir. Bugou. Ó, sumiu. Tá vendo? Essa aqui é a mesma coisa. Se eu colocar três, eu perco ela. Tá? Então, preste muito atenção nisso. Dois. Cinco. Dois. Dois. Seis. Cinco. Quatro. Preste atenção nisso, hein, molecada. Senão, você vai perder seus itens. Quantos tem aqui? Sete. Colocar seis aqui. Nossa, eu peguei oito calças daquela ali. Tem que ter uma calça, tá ligado? Você não tem que ter mais de uma. Essa calça aqui eu gosto muito de jogar com ela. Tem que ficar ligado pra não jogar ela fora. Essa aqui também. Ó, sete. Diminui uma. Não tem erro. Esse aqui eu não gosto. Me livrar dele direto mesmo. Sabe? Ó. Eu tô... Eu tava com... Eu tava com três mil. Já tô com onze mil assim. Rápido. Quatro. Isso aqui vem que nem lixo. Essa arma aqui. Essa skin aqui. Onze. Eu tenho que pegar mais uma ainda. Porque a conta é rara, tá vendo? É porque eu tô vestindo uma. Então dá o erro. Quando você veste uma, você perde essa contagem que eu fiz pra vocês. Tá certo? Então aqui, olha. Eu consegui treze mil. Eu consegui dez mil bala prata. Né? Rápido. Fácil. Agora eu venho aqui na loja. E vou escolher um item à minha escolha. Tá? Logicamente que tenha treze mil aí de vantagem. Eu vou tá juntando, eu acho. Eu vou comprar esse casaco aqui. Eu não sei se eu compro esse casaco. Vou comprar esse casaco. Não vou ter dinheiro pra comprar mesmo. Essas armas... É... Glaciais aqui. Vou comprar o casaquinho. Tá? Vou equipar. E vou comprar também... Eu achei muito legal esse magocinho aqui, ó. Vou comprar também porque eu sou style. Comprei porque eu sou style também. Beleza? Agora eu venho aqui no inventário, né? Equipo. O meu casaco aqui. E equipo também a minha toquinha. Se eu quiser jogar de toquinha. Posso tirar isso aqui que não combina, né? Se eu tivesse uma calça branca. Eu tenho uma calça branca aqui, ó. Fico como? No estilo, tá ligado? No estilo da neve. No estilo da neve. Não. Isso aqui vai ficar feio. Vou colocar essa calça branca aqui mesmo. Vou ficar brancão, tá ligado? Já me preparando pro mapa viking, mano. O mapa viking vai vir aí como? No frio e inverno do Alasca. Então, vou estar preparado aqui. Beleza, moleque? Então você pode estar fazendo isso aí pra estar conseguindo aí... Os itens, né? Da bala de prata. Tá? Então, repita isso que eu fiz no vídeo. Que com certeza você vai ganhar bastante bala de prata. Tá certo? No mais é isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem bem. Até uma próxima. Valeu. Falou. Até mais. Fui.